Música Nós estamos no Campeão Supermercado. É 20 toneladas de frutas e verduras na promoção aqui no Campeão Supermercado. Então você não pode perder tempo e vir aqui para o Campeão Supermercado para fazer as compras de frutas e verduras nesta quarta-feira, quinta e sexta-feira. Então olha só, hoje chegou um caminhão lotado de verduras e frutas aqui no Campeão Supermercado. E muitos produtos a 99 centavos o quilo. Por exemplo, aqui nós temos a banana por 90 centavos o quilo. Nós temos também a batata doce por 99 centavos o quilo. Peppino, nós temos também o repolho, nós temos laranja. Olha, a laranja aqui hoje está barata, a laranja está barata aqui hoje. Por exemplo, a laranja está 99 centavos o quilo. E além disso, você encontra a brinjela a 49 centavos o quilo. Também você encontra melão 2,99 e mamão 1,99. Você encontra a balancia aqui a 89 centavos o quilo. Então você pode vir aqui para o Campeão Supermercado fazer suas compras, porque frutas e verduras de qualidade é aqui. Então você vem para cá nesta quarta-feira, quinta e sexta-feira aqui no Campeão Supermercado. Olha só, o pessoal já está chegando fazendo as suas compras. Aqui não vou falar com a dona Rosi quer. Estou aqui já fazendo as compras pela manhã. Fazer a compra de quarta-feira para começar o dia. Aqui no Campeão está tudo hoje promoção. Lá na frente também está a prateleira recheada de promoção. Vale a pena? Vale a pena. E essa já aproveitou e já comprou na laranja? Uma laranja e tem mais coisa ali no carrinho. Vai levar? Vou levar. Muito bem, está aí a dona Rosi Cleico fazendo as compras aqui. E olha só aqui, meu querido, quando eu falo de variedade de frutas e qualidade, é aqui, olha. Campeão, mostra para nós, Acácio. A qualidade e variedade de produtos é aqui no Campeão Supermercado. É 20 toneladas de frutas e verduras no Campeão Supermercado. Se fosse você, eu não perderia tempo. Vem para cá correndo. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. A CIDADE NO BRASIL